O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido de eliminar para colocar em liberdade Ronaldo Bezerra da Silva, preso preventivamente sobre a acusação de liderar uma organização criminosa armada que teria praticado furtos, roubos e receptações qualificadas de pelo menos 500 cabeças de gado, gerando prejuízo às vítimas de cerca de 800 mil reais, além de realizar lavagem de dinheiro no interior de Goiás. A defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva e, consequentemente, risco de contágio pela Covid-19 na unidade prisional. Mas, ao negar o pedido, o presidente do STJ afirmou que não ficou demonstrado que o réu faz parte do grupo vulnerável ao coronavírus, como exige o Conselho Nacional de Justiça para a concessão desse tipo de relaxamento de pena. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma.